Bom, nós já estamos na terceira semana do mês de janeiro e muitos pais estão preocupados aí com comprar material escolar e, é claro, organizar matrícula e tem também a questão do transporte escolar, que é algo fundamental. Eu vou lá para a redação agora com o amigo Celso Kinder, que tem todos os detalhes, afinal de contas, os donos de vans, de micro-ônibus, que fazem esses veículos, o transporte de alunos, seja criança ou não, tem que fazer a renovação do alvará, né, Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Cintra. Boa noite a você, a toda a nossa audiência, que nos acompanha aqui pelo JR23, o canal 23 da TV Franca e também pelas plataformas digitais. Bom, o prazo está aberto para os motoristas do transporte escolar providenciar essa renovação obrigatória dos alvarás antes do retorno das aulas, entre este final deste mês e o começo de fevereiro. O alerta está sendo feito pela Secretaria de Segurança, observando que esse atendimento começa pela Prefeitura, onde o pedido deve ser protocolado. Quem deixar de fazê-lo, além de colocar em risco a segurança das pessoas transportadas, estará incorrendo em infração de trânsito, sujeito a multa e até o recolhimento do veículo. Essa obrigatoriedade está disciplinada na Lei Municipal de nº 6.189 de 2004, regulamentada pelo Decreto 8.749 de 2006. Ao todo, Samuel, 135 veículos estão ativos, dos quais 27 não providenciaram a renovação, o que representa 20% do total. Essa licença de funcionamento deve ser renovada semestralmente. Os motoristas que não o fizerem estarão em situação irregular e a advertência é que, decorridos 12 meses sem a renovação, o alvará poderá ser cassado. As penalidades previstas envolvem a advertência, multa, apreensão do veículo e suspensão ou cassação do registro do condutor ou da permissão, Samuel Sintra. Pois é, realmente. Então você, papai, mamãe, tem que sempre ficar atento. Você que é jovem também, vai entrar em qualquer van e não, porque realmente é algo preocupante. E o dono da van tem que ficar atento, porque sabe que tem que fazer a regularização da documentação e quando tem apreensão fica pior a situação.